Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Hoje é dia de entrevista exclusiva com o coordenador do programa de controle da dengue, José Humberto Arruda, sobre os resultados positivos no combate ao mosquito da dengue em Uberlândia. Demai conscientiza moradores do Jardim Brasília sobre coleta seletiva. Prefeitura anuncia a edital para negociação de precatórios. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O programa de controle da dengue feito pela Prefeitura de Uberlândia atua de várias formas para combater os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Um dos recursos utilizados é o termonebulizador, aquele veículo que percorre a cidade pulverizando o produto para o combate. Neste ano, o equipamento contribuiu muito para reduzir em 79% as notificações entre os meses de maio e julho. Para conversar sobre este assunto, a gente recebe e agradece, desde já, a presença em nosso estúdio, o coordenador do programa de controle da dengue da Secretaria Municipal de Saúde, José Humberto Arruda. Seja muito bem-vindo à rádio Nossa Cidade, José. É um prazer estar aqui novamente. Considero essa oportunidade uma ferramenta, até porque a instrução e a orientação ao morador é fundamental no controle vetorial. José Humberto Arruda, vamos começar falando sobre o funcionamento do termonebulizador, tão conhecido entre as pessoas como o fumacê. A termonebulização começou em Uberlândia em 2019. Nós fizemos todo um estudo, adquirimos produtos específicos para esse tipo de aplicação e ela vem, sim, sendo muito representativa nesse momento em que você tem picos epidêmicos, ou seja, no momento em que há aquele aumento da doença, essa ação entra. E o objetivo dela é pegar mosquito que está levando o vírus, aquele mosquito infectado. Ele não faz efeito nos focos, mas aquele alado que já sobrevoa, infectado ou não, vai ser abatido. A termonebulização tem um princípio de funcionamento, é uma queima. A maior parte daquilo que a gente vê é um óleo mineral. Esse óleo é o melhor solvente que existe, recomendado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. O produto que é lançado em quantidade mínima que vai junto a esse óleo queimado, a fumaça, ele tem a anuência da Organização Mundial de Saúde, faz parte da lista, tem a anuência da Anvisa e do Ministério da Saúde. Não somos nós que determinamos isso, nós seguimos rigorosamente essa cartilha. E por mais que seja a pessoa, às vezes, vê aquela fumaça, é bem intensa, essa fumaça tem um papel desalojante, porque ela faz com que o mosquito se movimente e nesse movimentar ele vai encontrar gotículas de veneno. Então fica um aspecto assim, de repente, muita fumaça, mas não há nenhum problema não, não traz nenhum prejuízo. E é bom dizer que embora esse veículo pulverize muita fumaça, é bom destacar que ele não faz mal para as pessoas, para os animais, para as plantas, não é isso? O recomendável, inclusive, é abrir portas e janelas, permitir que essa fumaça permeie para alcançar o mosquito. A quantidade de veneno lançada não traz prejuízo. Às vezes, num quilo de tomate que você está consumindo, você pode consumir mais produto químico do que estando ali quando o fumacê passa. Então não é uma quantidade que chega a causar nenhum dano à saúde humana. Então o principal ato, a ação que as pessoas devem fazer, enquanto o fumacê, o termonebulizador está passando pelas vias do município, é abrir portas e janelas. Exatamente. O mosquito é intradomiciliar, ele é muito adaptado ao meio urbano, eu diria até que mais que o pombo, mais que o roedor, ele é extremamente adaptado. E hoje, o mosquito assim que eclode, que nasce, ele já busca o ambiente da família, onde ele tem água e tem ali pessoas circulando. Normalmente, ele está na sala ou na cozinha. Então, permitir a entrada é o ideal para o combate. A abrangência fica até maior, você consegue abater um número de mosquito muito maior. E quando você tem ali um infectado, uma pessoa transmitindo, isso é fundamental para que reduza a transmissão você abatendo esses mosquitos infectados. E em locais com a detecção de maiores focos do mosquito, com que periodicidade e o termonebulizador ele passa por essas vias? A gente costuma fazer quatro ciclos, né? Repetição, por conta, quando você tem mosquito, você tem um foco. E esse mosquito tem o tempo ainda no período de veremia que cada pessoa passa, aquele período febril que dura seis dias. Às vezes você passa uma vez, mas logo que você sai, pode nascer um mosquito e ainda se infectar naquela pessoa que está com febre. Então, a gente repete a ação por quatro vezes, dia sim, dia não. Feito isso, aquele ciclo daquela doença, daquele suspeito vai se fechar. Além desta ação de combate da Secretaria Municipal de Saúde contra os focos, contra o mosquito, a Aedes aegypti, quais são as principais ações, as principais coisas que as pessoas devem fazer para evitar a proliferação desses mosquitos, desses focos? O trabalho que é feito pelo poder público, especialmente o Berlande, ele é fundamental. Nós temos cerca de 20 ações, inclusive com coleta de pneu, que é modelo nacional. Mas nenhuma ação, em qualquer lugar do mundo, ela terá efeito sem a participação social. A sociedade é o pilar fundamental no controle do vetor, no controle de qualquer doença. E como eles podem ajudar? Mantendo a casa limpa, livre de qualquer coleção de água. Se tem água, tem possibilidade de ter o mosquito. Então, aquele vaso de planta que está retendo água naquele prato deve ser eliminado. Se você tem no quintal um tanquinho, uma geladeira, um objeto que você não quer, mas o lixeiro não leva, você pode ligar no centro de controle do zoonose que nós buscamos. Você não precisa mexer e nem pôr no passeio. Porque se você pôr no passeio, ele vai para um outro quintal e aí a gente não consegue nem pegar mais. Então, o ideal é chamar, a gente retira. Estamos sempre abertos a ajudar. Mas o importante é participar nessas ações, fazer isso. Se não consegue fazer, a gente ajuda. Mas manter o quintal limpo, calha, livre de água, o vaso que não está sendo usado, dá descarga. Tudo onde tem água deve ter movimentação ou eliminar a água. Arruda, uma última questão sobre também a visita dos agentes de zoonoses às residências das pessoas. Quais são as principais dicas que você dá para quando a população, o morador, ele recebe até a porta de sua casa um agente? De que forma ele deve proceder para receber esse agente em sua residência? Hoje em dia existe muita insegurança. A gente vive, existe mesmo aquelas pessoas que têm má intenção, que querem entrar na casa e tudo. E o agente de zoonose, ele tem a confiança do morador. E às vezes isso é utilizado, essa confiança. Eu acho que o primeiro passo é identificar, verificar o crachá. Se tiver dúvida, liga no centro de controle do zoonose. O aplicativo que a prefeitura vem desenvolvendo, vem mantendo experiências com ele, vai permitir no aplicativo a pessoa identificar quem é essa pessoa que bate, se é realmente um funcionário da prefeitura. Mas é fundamental que ele entre. Ele tem qualificação para verificar os pontos dentro do imóvel, que compromete que pode gerar um prejuízo para a saúde. Então, assim, é também uma forma de contribuir determinante, permitir a entrada do servidor que chega levando a ação. E aí ele vai conseguir fazer o trabalho dele, eliminar eventuais focos e orientar para que aquele imóvel se mantenha em uma condição de proteção. E claro, os serviços, os trabalhos não param no sentido de combater ao mosquito Aedes aegypti. Não para. Nós temos cerca de 450 servidores distribuídos em todo o município, realizando todas essas ações. E sempre que o município, o morador precisar, se tiver um pneu que seja um só, liga no centro de controle do zoonose que a gente busca e dá a destinação adequada. Se tiver qualquer coisa que é difícil, uma piscina para tratar, nós podemos colocar peixe. A gente está sempre aberto a ajudar, mas é preciso que cada um de nós, que a gente entenda o nosso papel nesse contexto, não só da dengue, mas de todas as doenças, em vacinar, em limpar, participar. A Rúdi, antes de me despedir de você, gostaria de destacar alguns números do trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti feito pela Secretaria Municipal de Saúde somente neste ano. Foram 467 mil imóveis tratados, 18.200 visitas domiciliares ou emborracharia para recolhimento de pneus, 25.100 vistorias em terrenos baldios, 1.297 vistorias em casas para venda ou aluguel, 770 inspeções em imóveis abandonados, 232 vedações de caixas d'água e 143.200 pneus coletados. Então, um trabalho bem diferenciado que a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo no município de Uberlândia. A gente conta com equipe que tem um envolvimento, um entendimento muito bom, e o trabalho é árduo e esses números, sim, aqui é resultado de tudo que se faz e que está fazendo nesse momento. Uberlândia tem realmente ações, um conjunto grande que vem se tornando modelo nacional. Qual o contato, então, para as pessoas que querem, às vezes, solicitar um serviço, uma atenção especial dos agentes de zoonoses em suas residências, na sua região onde ele mora? Além do aplicativo que é disponível em todas as plataformas, chama UD Sem Dengue, a pessoa consegue, inclusive, mandar foto, ter um contato até mais próximo com a gente, que é um canal novo que pode ser utilizado. Tem também o telefone, que é 3213-1470, que é o telefone do Centro de Controle de Zoonoses. E qualquer aspecto que pode, qualquer situação que pode vir ser geradora de um foco, se a pessoa tiver isso em casa e não consegue resolver, ainda que seja no quintal, lá dentro do imóvel, num local particular, a gente interage, está sempre disposto a contribuir, retirando, orientando, fazendo aquilo que é necessário. O importante é não deixar o foco perpetuar, porque ele se vai proliferando, reproduzindo e vira um problema. Agradecemos, então, pela sua participação. José Humberto Arruda, coordenador do Programa de Controle na Dengue do município de Uberlândia, volte sempre. É sempre um prazer, para mim, uma oportunidade, uma ferramenta de trabalho, eu diria. Então, eu é que agradeço, agradeço muito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, agradecemos mais uma vez a presença do Arruda em nosso estúdio para falar, esclarecer essas dúvidas sobre o mosquito Aedes aegypti. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso! Sustentabilidade. Sustentabilidade. Ação! O Demai ensina a gente, desde pequenininho, a cuidar da natureza. Sabia que ele leva do canção ambiental às escolas? Ele ensina a gente a proteger a natureza. Com a coleta seletiva, a gente aprende a separar o lixo. Eu sei separar. Tem ecopontes por toda a cidade, para jogar lixo no lugar certo. E o Demai dá o exemplo. Sabia que mais de 500 mil mudas já foram plantadas? E olha só! O Parque do Sabiá é um dos primeiros complexos esportivos do Brasil a ter sua maior parte de energia de fonte renovável. A gente aprende, dá o exemplo e ajuda a fazer um futuro melhor. Demai. Cuida da água das pessoas do meu ambiente. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Nós continuamos falando sobre os trabalhos do Demai e agora o assunto é coleta seletiva. O Demai está realizando um trabalho de conscientização sobre coleta seletiva, no bairro Jardim Brasília. Os servidores do Demai percorrem todas as residências e comércios, explicando para as pessoas como funciona a coleta seletiva no bairro. Durante as visitas, eles explicam itens como seleção correta dos materiais recicláveis e dias e horários que o serviço é feito. Na próxima semana, o Demai vai percorrer o bairro Santa Rosa. O serviço de coleta seletiva do Demai atende 61 bairros, de acordo com a programação que pode ser conferida na página do Demai na internet. A orientação é colocar os materiais recicláveis em horários próximos da passagem do caminhão. Prefeitura lança edital para negociação de precatórios. Os credores e advogados interessados em participar de negociações de precatórios e antecipar pagamentos devidos pela Prefeitura de Uberlândia já podem se habilitar. A adesão pode ser feita de forma gratuita pelo portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais até o dia 21 deste mês. O procedimento pode ser feito por quem possui títulos judiciais para receber valores devidos do município, que são os chamados precatórios. O vencimento precisa ser feito até o final de 2022. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai selecionar os credores para os acordos diretos, considerando os maiores percentuais de deságeos ofertados. Atenção! Nascidos em agosto, precisam fazer o recadastramento anual do IPREMO. O procedimento é obrigatório e importante para garantir o pagamento do benefício em dia aos aposentados e pensionistas. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34 32 39 67 00, 32 39 67 00 e agendar a visita. Os moradores do bairro Daniel Fonseca e proximidades interessados em fazer algum curso profissionalizante do ônibus Meu Ofício têm até amanhã, sexta-feira, para realizarem as inscrições. Os cursos oferecidos são design de sobrancelha, manicure e pedicure e depilação com linha. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está na Avenida Brigadeiro Sampaio, na Praça Cataguases. Os atendimentos são de 1 às 5 da tarde. Já o bairro Planalto recebe até amanhã o busão social. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação atende na rua 7º Espine, nº 105, no Poliesportivo, do meio-dia às 4 e meia da tarde. O busão social oferece serviços como cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e isenções para tarifa de água e esgoto do DEMAI. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Marden Rangel. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí Fica por aqui mais uma edição de todas as redes sociais.